Eu já estou com a minha convidada no estúdio do programa, ela já passou por aqui e pela passagem dela teve muitos comentários, muitas mulheres acharam super interessante o nosso bate-papo, que é a Cecília, Cecília Castelli de Luca, ela que é fisioterapeuta pélvica e tem perguntas e nós vamos responder, eu não, ela vai responder para vocês, nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito de assuntos muito interessantes, a outra vez aqui não deu tempo da gente conversar tanta coisa, que sempre tem muitas perguntas a fazer, principalmente em relação a mulher, eu vou só, eu vou colocar o nome de Maria, não vou falar o sobrenome dela. Ela mora em Casa Branca, isso aconteceu dela passar no meu WhatsApp, porque o meu WhatsApp trabalho também fica no rodapé do vídeo, ela tem 29 anos e ela tem um sonho de engravidar, só que tanto ela perde urina, tanto é para tossir, quando a gente dá aquelas gargalhadas gostosas, ela também diz que perde um pouco de urina. Agora ela pergunta, né, se eu quero engravidar mesmo, eu tenho que fazer o tratamento ou é um motivo cirúrgico? A doutora responde. Tudo bem, Cecília? Tudo bom, Tamiris. Tamiris, é um prazer estar aqui novamente com vocês e respondendo a pergunta dela, ela não precisa operar antes ou após a gestação. Não é cirúrgico? A incontinência, ela também pode ser sim cirúrgica, mas a gente recomenda que ela seja em último caso. Primeiro, tente o tratamento do conservador, que é a fisioterapia pélvica, porque na maioria dos casos resolve o problema, ela não precisa se submeter a uma cirurgia, que é mais invasiva, né, tem um pós-operatório ali, tem que ficar um tempo de repouso, enfim, como todo pós-operatório. E a fisioterapia pélvica, não. Além de tratar essa disfunção dela, né, se ela não tratar isso antes da gestação, na gestação vai exacerbar o quadro, tanto dessa incontinência, tanto quando ri, às vezes até involuntariamente, mesmo sem fazer nada, às vezes no caminhar a pessoa já perde urina, então isso pode ser agravado no período gestacional. Por conta da própria gravidez, que conforme o bebê vai crescendo, né, esse abdômen vai distendendo, vai sobrecarregando mais o assoalho pélvico. E se ela já está com uma incontinência, já está tendo uma perca urinária, então isso será exacerbado. Então é importante ela tratar ainda antes da gravidez, se possível, né, ou caso ela já tenha engravidado, que ela faça fisioterapia pélvica para reduzir esse quadro que vai aumentar naturalmente, por conta da gestação, e depois trate também, né, para resolver de uma vez. Verdade. Doutora Cecília, antigamente a gente ouvia falar mais que as pessoas idosas, as mulheres de mais idade, que eram acometidas por este problema. E hoje tem tantas jovens, principalmente, há mulheres que, aquelas que fazem crossfit, por exemplo, que peso, né, que elas querem ficar bem, bem musculosas, então isso é um agravante também, para as meninas. Sim, também eles não têm mais essa questão de idade. Então, realmente, antigamente se via mais em pessoas idosas. Pelo próprio envelhecimento fisiológico, né, que a gente tem uma sarcopenia, uma perca de massa muscular, isso também será refletido no assoalho pélvico. Porém, você vê mulheres hipertrofiadas, super forte no crossfit, nessas modalidades de alta intensidade, e nem sempre o assoalho pélvico dela está forte também. Então, às vezes, você olha toda aquela massa muscular e lá embaixo está fraco, está com alguma deficiência, né. Então, a gente precisa também trabalhar essa musculatura. E a única forma de trabalhar específico essa região é com a fisioterapia pélvica. Agora, essas mulheres que fazem academia, crossfit, até mesmo musculação, que é... Nossa, tem mulheres que pegam muito peso, assim, eu fico... Eu paro na academia para ficar olhando para ver se consegue erguer tudo aquilo, né. Mas, sim, porque elas já estão bem treinadas. Isso tudo é um agravante para a vida da mulher? Se ela não tratar, sim. Porque a gente corrigindo os probleminhas ali detectados, às vezes até um vício de fazer força, fazer uma pressão positiva no abdômen muito forte, que empurra excessoalho pélvico para baixo. Isso tudo vai predispor a alterações futuras e vai levar a uma perca de urinária, né. Isso é comum entre as mulheres ou não? É muito comum. É. Tanto que poucas procuram tratamento por achar que é normal. Porém, ser frequente não é ser normal. Então, toda perca de urina é uma disfunção que tem que ser tratada. Mas algumas mulheres acabam achando que isso é normal e não procuram ajuda. Agora, além disso, tem a outra pergunta aqui. Ela até escreveu lá no meu WhatsApp, assim, eu tenho vergonha de falar, mas eu preciso falar. Que no momento do, né, de fazer amor, do ato sexual, eu perco urina. E eu tenho muita vergonha. Ela falou que já está ficando, assim, muito deprimida. E ela fica até com medo quando chega aquela hora, porque sabe que pode acontecer. Então, veja o impacto que isso vai ter na qualidade da relação sexual dela. Porque ela vai, ao invés dela curtir o momento, ela vai ficar preocupada em perder urina. Então, isso é também uma incontinência, tá, que também pode ser tratado com a fisioterapia pélvica. Então, se você vai olhar lá nos guidelines, nos consensos, consensos de científicos falando dos melhores tratamentos para incontinência, a fisioterapia pélvica é grau A de evidência. Então, ela é o melhor tratamento encontrado conservador. Fora isso, se não resolver, em último caso, a indicada cirurgia. Eu fiz uma matéria, um tempo atrás, que não foi aqui em Moarama, como eu trabalhava na TV Tarobala, em Cascavel, a respeito do momento, né, de você fazer amor. Vamos falar assim. Fazer amor. Diz que é bom a mulher estar com a bexiga cheia. É verdade? Olha, eu já ouvi isso, sim. Diz que, tipo assim, tem que ter uma molinha, amortecedor. É, mas no caso da mulher que tem uma incontinência, vai... Já não pode. Já vai perder. Com certeza, vai ficar mais suscetível à perda. Mas eu já ouvi essa teoria, não sei te dizer se ela realmente é verdadeira ou não. Também ouvi, assim, de conversas, então não sei te dizer se ela tem algum fundamento teórico nisso. Mas eu já ouvi falar, e pra mulher que tem a perca, vai agravar. Agora, não é só perca de orina também, né? Tem outros casos também, que é bastante agravante. Que é até mesmo perca de fezes, não é? Tem. Existem também esses casos. Nossa, gente. Tanto de gases, quanto de fezes. E tem tratamento? É fisioterapia? O que que é? Também. Porque a própria musculatura que a gente trabalha, ela, a gente fala que é o grupo dos levantadores do ânus. Então, são grupos musculares dessa região do assoalho pélvico. É toda musculatura. Então, a gente utiliza isso. A gente reforça muito essas estruturas. Então, tanto pra problemas vaginais, quanto anais, ele vai ter uma melhora dessa função, dessa musculatura. Agora, no caso ali do intestino, pode melhorar tudo ou pode levar também pra um caminho cirúrgico? Tudo depende daí do quadro, do que a pessoa realmente vai ter, do diagnóstico. Isso. Porque tem quadros também que são de problemas do sistema autônomo. Você daí não tem controle, né? Mas aí a gente tem que reforçar aquele sistema que a gente tem, o voluntário, aquele que a gente pode tentar conter. Então, amenizar esse quadro. Então, mas aí vai depender muito do quadro e da patologia que a pessoa tem. E quando ela engravidar, isso pode agravar ou não? Pode sim, porque toda a pressão, esse abdômen vai ficar com uma pressão mais positiva, né? E vai exercer uma força maior sobre esse assoalho. Então, se ele já tá fragilizado, então a tendência é agravar essas situações na gestação. Na tua clínica, a clínica linda, Med.co. É show de bola. Med.co. É isso, né? Isso. Uma clínica muito bonita. Na tua clínica, as mulheres te procuram mais pra quê? Tem muitas com dor na relação. Então, quadros de... É outra situação que eu ia te perguntar. Isso. Dor na relação sexual. Então, são quadros de vaginismo, são transtornos gênitopélvicos, que são chamados, né? Aí envolve vários. Dor na relação, vaginismo, vulvodínia, enfim, são vários nomes que se dão a esses quadros de dor, tanto na relação, quanto até fora da relação mesmo, nessa região do assoalho-pélvico. Agora, nesta situação de sentir dor na relação sexual, isso também é o mesmo processo? Também tem tratamento. Porque tem mulheres até que não conseguem ter penetração. São mulheres que são casadas, são mulheres que têm relacionamento, e os parceiros têm que ter ali, né, todo um apoio emocional pra tentar ajudar essa parceira. E é legal que a maioria deles entende, compreende, apoia. Mas tem aqueles que não entendem também. Sempre tem também aqueles, né, mas aí acaba que o relacionamento não tem como durar, nesse caso. Então, daí, nesses quadros dessas mulheres com esse vaginismo mais crônico, a evolução é muito rápida, então tem que tratar. E elas procuram bastante, em torno ali de cinco sessões, ela já resolve o problema. Não é nenhum tipo de bloqueio? Tem também. Tem também. Psicológico? Sim. A gente tem algumas doenças que são psicossomáticas. Então, elas são agravadas quando a pessoa tem já um trauma associado, né, um trauma psicológico associado. Desde um estupro, no caso. Isso, exato. Esse também, esse é muito comum, nesses quadros. E como tratar tudo isso? É uma equipe multidisciplinar. A gente até recomenda psicologia, microfisioterapia, que tudo isso ajuda. Uma especialidade ajuda a alavancar o tratamento da outra. Então, a gente, unidos, esses profissionais unidos, consegue resolver o quadro da paciente muito mais rápido. Na tua clínica, quanto tempo a paciente tem com você? Tudo depende do quadro dela. Tem umas que são muito rápidas, que em torno ali de cinco sessões já resolve o problema. Tem algumas que em duas sessões e tem aquelas que precisam de mais tempo, que aí, às vezes, passa de dez. Então, realmente, vai da pessoa, do grau de disfunção dela e do comprometimento dessa pessoa em querer melhorar, em fazer a parte dela. Porque o profissional vai fazer 50% e vai direcionar para que a pessoa faça a parte dela, né? Como em todas as áreas. Na nutrição, principalmente, né? Com dietas, a gente vê como é difícil. Então, a gente depende que a pessoa realmente faça a parte dela e se comprometa junto com a terapia. É, porque não. Acho que a doutora vai resolver tudo. Ninguém faz milagre, né? É um conjunto. Exato. Para que tenha um bom resultado. Agora, nessa, voltando um pouquinho nessa perca de orina, por exemplo, vamos imaginar que não seja, assim, uma situação grave, né? Quanto tempo leva e quantas vezes por semana ou por mês esta mulher vai até a clínica? Então, dependendo do grau. Se você falou que é um grau leve, às vezes eu consigo atender até uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Aí eu passo um monte de exercícios para a pessoa fazer. Ah, tem exercício. É, quanto menos sessões ela faça comigo, mas eu vou cobrar que ela faça sozinha, né? Que daí ela tem que fazer a parte dela, porque é um músculo. Se você não treinar, ele não vai hipertrofiar, né? Ele não vai fortalecer. Então, por exemplo, eu sempre gosto de comparar o assoalho pélvico, que é aquele músculo que ninguém vê a contração, com o do braço. Uma coisa não tem nada a ver, mas ele é visível, o do braço. Então, por exemplo, o do braço, vamos lá, o bíceps, ele tem que estender e flexionar, certo? Ali embaixo, você tem que saber contrair e relaxar. Então, você tem que ter uma contração eficiente. Então, se ela está muito fraca, vamos supor que o braço não consegue fazer o movimento completo, né? Então, ali embaixo, não vai conseguir contrair de uma forma eficiente. E se ela está muito duro, é como se fosse uma contração curtinha, que está aqui, olha, só consegue fazer isso aqui, não consegue relaxar. Então, também isso aqui vai ter impacto na função. Então, vai dificultar. Quanto mais grave, mais tempo de tratamento. Uma cesárea não implica em nada ou pode acontecer também de implicar alguma coisa? Olha, engana-se quem pensa que a cesárea vai proteger o assoalho pélvico da incontinência. Isso não é verdade. Então, hoje sabe-se que a pessoa que tem parto normal, vaginal, tanto o parto cesárea, tem a mesma chance de ter uma incontinência urinária. Porque é cortado o músculo, né? Corta todo o músculo, né? Gente, é horrível. Mas a própria gravidez, ela é um agravante para ter incontinência. Porque a mulher, aquele assoalho passou por uma distensão hormonal, mesmo que não tenha tido parto vaginal. Ele sofreu a ação do peso, dos hormônios sobre esses ligamentos, sobre essas fáceas. Então, a gente precisa para ter uma continência eficiente, que tanto os ligamentos, as faces e a musculatura estejam em harmonia, estejam funcionando bem para conseguir garantir o melhor da função. A gente está falando aqui, eu já vou encerrar, tá? A gente está aqui falando sobre cesárea, né? A gravidez. Eu fico pensando aquelas mulheres que têm gêmeos, trigêmeos, como que não fica, né? Toda, todo o corpo dela, a musculatura dela. Imagina só. É tanto que a gravidez gemelar, ela é uma gravidez de risco, né? Então, a mulher, realmente, a gestação, ela é mais curta, porque é tirado um pouquinho antes. E, muitas vezes, a mulher acaba ficando de repouso. Porque, realmente, existe um risco. E é uma sobrecarga muito grande. Então, eu acho que acredito que uma gravidez de um já limita a mulher no final, imagina, de dois, né? Não é fácil. Você já passou por isso, eu também passei, mas é bem isso mesmo, né? Eu vou te deixar bem à vontade, Cecília, para que você deixe o seu recado aí para as mulheres, né? Que estão aí acompanhando o programa no dia de hoje. Então, primeira coisa, que perder urina não é normal. Ser frequente não significa que seja normal. Então, se você está tendo essa perca urinária, se isso está afetando a tua qualidade de vida, procure ajuda, porque isso tem tratamento. Você não precisa conviver com esse desconforto. Obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Eu agradeço por você ter vindo aqui e ter respondido, então, e até mesmo tirando algumas dúvidas, que eu, como mulher, também vou perguntando e vocês vão se identificando, às vezes, em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamiris. É um prazer sempre estar aqui. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, que nós temos mais uma entrevista bem bacana. Tchau.